A história que lhe contamos hoje é de um autêntico campeão fora das quatro linhas. Elísio Costa tem apenas 11 anos, é um guerreiro e concretizou um sonho, a verde e branco. Quando o homem disse que íamos ao campo grande, já descobri que íamos ao estádio. Foi muito emocionante. Fiquei, uau, que bonito, achei que era um pouco mais pequeno. Achei que era um pouco mais pequeno, como na TV. Ao longo dos últimos dois anos, Elísio tem travado autênticas batalhas, face a um duro diagnóstico a uma leucemia de alto risco. Na altura ainda vivi em São Tomé e Príncipe, mas tem sido em Portugal que tem realizado os tratamentos. Eu fiquei orgulhosa de mim mesmo, porque eu sou um guerreiro, porque eu sobrevivi à minha doença e muitas coisas. Muitas das vezes, quando eu tinha tempo, saia da escola e ia visitá-lo ao hospital. E ele estava péssimo. Estava muito mal, porque ele tinha leucemia e os diagnósticos que o hospital tinha é que ele tinha tuberculose. E os medicamentos de tuberculose são muito fortes. E foram dando-lhe medicamentos, medicamentos e ele estava todo encheado. Estava mesmo... Se tu tiveres que ver uma foto da forma como ele estava, agora não vais nem reconhecê-lo. Porque ele estava mesmo encheado todo, estava mesmo muito mal. E para vê-lo assim dessa forma, principalmente para mim, que acompanhei desde o início a internação, o processo dele até o estado onde ele estava, para mim foi uma vitória também para mim. Não só para ele, estamos com para mim. Nós conhecemos o Elísio, recebemos esta candidatura, falámos com ele, mas sem ele saber quem é que nós éramos. Falámos com os irmãos e com o pai para conhecê-lo e saber exatamente as coisas que ele mais gostava e o seu maior sonho. E percebemos que o futebol era um grande sonho e que principalmente o Sporting também. E a partir daí, pusemos mãos à obra e contactámos o Sporting, a Fundação Sporting, para nos ajudar aqui a montar este dia de sonho e a trazer o Elísio aqui a este estádio que ele nunca tinha vindo. A Fundação Sporting foi contactada recentemente pela Associação Terra dos Sonhos, no sentido de proporcionar esta surpresa ao Elísio. Portanto, o Elísio tem 11 anos, joga futsal e tinha o sonho de conhecer o estádio José Alvalade. E realmente nós pensámos logo o que é que poderíamos fazer para proporcionar aqui um dia diferente ao Elísio. E em virtude destes condicionamentos do Covid, agilizámos com o nosso museu e proporcionámos esta visita ao estádio e ao museu. E para a Fundação Sporting foi um prazer enorme e acima de tudo uma alegria, receber o Elísio, receber a família, receber a terra dos sonhos. Foi no IPO que contou que o maior sonho é ser jogador de futebol e que é também um grande adepto do Sporting Clube de Portugal. A primeira vez que eu vi o Sporting eu achei impressionante, porque o meu pai era de Sporting, quase toda a minha família é de Sporting. Então eu decidi ser de Sporting também. Os sonhos são para se concretizarem e assim foi. Elísio veio de surpresa ao estádio José Alvalade, esteve bem junto do relevado, conheceu ainda melhor a história centenária do Clube do Coração, teve direito a uma recordação dos campeões nacionais e ainda há uma mensagem muito especial de João Mário, que lhe quis oferecer também uma camisola. Depois vou recordar das experiências que eu fiz aqui no estádio, pisei no relevado, muitas coisas. Tenho o nome dos jogadores assinados. Eu vou usá-lo no dia da escola. Não sei explicar. Eu fiquei um pouco feliz e... Não sei outras coisas, fiquei um pouco emocionante, não sei o que dizer mais. Acho que a emoção e as palavras do Elísio e o seu sorriso dizem tudo e acreditamos que este dia lhe vai dar forças para enfrentar todos os dias os menos bons que vai ter que viver. Nós vimos pela alegria dele como foi, não é? Receber a camisola assinada pelos jogadores, pisar o relevado, conhecer o nosso museu, foi uma grande alegria e para nós, Fundação Sporting e Sporting Clube Portugal, acima de tudo, é um prazer poder proporcionar este tipo de experiências a quem é verdadeiramente sportinguista e, no fundo, proporcionar-lhe um dia diferente. O Elísio, como disse, é um guerreiro e, portanto, nós sabemos que os leões não vergam e, portanto, esperemos que este pequeno dia diferente lhe possa dar muita força para a verdadeira batalha que ele tem pela frente. Ele é um menino muito forte, só para começar, e com esses apoios, com essas forças e, pronto, é um alavancar muito, mas muito grande que é para a recuperação dele. As imagens demonstram que foi um dia indesquecível, não só para o pequeno Elísio, mas também para toda a família. Foi a força necessária que um guerreiro precisa para aquilo que pode vir no futuro. E aí E aí E aí